Começa agora o programa do Freixo 50. Melhorar sua vida é possível. A Célula nasceu em 12 de abril de 1967. Uma criança muito bonita. Pequenininho, ele comigo. Sempre gostou, viu? Tanta saudade, meu bebê. Ele pequenininho, que começava a chorar. Aí o tio pegava ele no colo. Aí tinha que cantar. Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Aqui é o Fonseca, Niterói. O lugar que eu fui criado. Subúrbio da cidade. Vivi aqui muitos anos, toda a infância, toda a juventude, até a vida adulta. Isso aqui fui eu que pintei, cara. Aqui eu fiquei ensinando o João a jogar futebol, né? E eu jogava a bola no alto pra ele pegar de primeira, pra chutar. E quando ele acertava, a gente fazia a maior festa. E nesse gol aqui, o gol tá pintado aí até hoje. Na infância da gente, não tinha conforto, não tinha luxo. Só tinha Coca-Cola quando tinha os domingos lá em casa. E aí era uma garrafa de um litro de Coca-Cola. Eu sei até hoje. A garrafa de um litro são seis copos de geléia de mocotó em base. Aquele copo de geléia de mocotó. Pode contar, pega lá uma garrafa de Coca-Cola, um litro, faz esse teste. Dão seis copos. Ou seja, dava dois pra cada um. Dois pra mim, dois pra Renato, dois pra Guilherme. Os dois copos eram sagrados da divisão, eram iguais. Mas a sobra, a gente fingia que não olhava. Só daqui a pouco tava um pegando. Opa, divide a sobra também. Só tinha os domingos. Só no outro domingo que ia ter Coca-Cola. A sua infância foi essa. Foi capim, com bolinha de bus, polícia ladrão. Garrafão? Garrafão, carniça. Essa foi a nossa infância aqui no país. Preciso de muito pouca coisa pra viver. Eu não tenho a menor necessidade de privilégio, de luxo. Então, até as limitações que tive, que me ajudaram a perceber o mundo de uma determinada maneira. Conheci o Marcelo ainda jovenzinho. Ele não exercia mandato nenhum. E lá em Niterói, ele falou Chico, eu quero que você venha conhecer o meu trabalho de professor de história. Eu dirigi o sistema penitenciário. Um belo dia, esse jovem aluno de história da Universidade Federal Fluminense foi me procurar dizendo que queria dar aula de alfabetização pros presos. Isso é que é ser professor, né? Inventar estradas no cárcere. As pessoas acham que eu conheci o Freixo no Tropa, mas eu tenho uma história muito engraçada com o Freixo. Eu fui uma vez pegar uma bicicleta que o amigo comprou em Niterói. Dois baianos, eu e o Fábio Lago, a gente se perdeu em Niterói. Aí a gente parou numa lanchonete pra comer um sanduíche. E aí eu fui pedir informação. E fui pedir informação pra Marcelo Freixo, cara. Olha isso. Fazia a menor ideia de quem ele era. Não era deputado ainda, era professor de história. E eu falei, cara, eu tô perdido aqui. E aí sentou comigo e fez um mapa de Niterói pra eu poder sair de Niterói. Então, o meu primeiro contato com o Freixo foi um contato, assim, de generosidade da parte dele. Era, evidentemente, uma pessoa preocupada com outras pessoas. Em 2012, nós recebemos a notícia, através da mídia, que a escola seria removida. Demolir uma escola que presta um serviço de qualidade, que é uma coisa que todos nós queremos, uma escola pública de qualidade pra sociedade, por um estacionamento. O Freixo, ele estava, assim, junto com a gente, desde o início, quando foi anunciado isso, em que a escola sairia de lá. Ele se colocou à disposição de ajudar no que ele pudesse. Nessa participação, a gente ficou mais de um ano lutando por todo o complexo do Maracanã e pela escola Fredenreich. Então, a gente encontrou com ele durante todo esse processo. Depois que a escola municipal Fredenreich conseguiu ficar no Maracanã, ninguém tira isso da gente, isso é pra sempre. É a marca da vontade de fazer os direitos de todos respeitados. Esteve ao lado de famílias de policiais que foram vitimadas. Sou a mãe do Eduardo, policial civil, que foi morto em 19 de 4 de 2012. E lá no sepultamento mesmo do Eduardo, eu tive contato com alguns amigos do Eduardo, que também é da mesma instituição, que é a polícia civil, outros que eram policiais militares e falaram comigo. Dona Rosemar, a senhora não deixa de procurar o deputado Marcelo Freixo. E eu contei com a ajuda dele e ele me ajudou em todos os sentidos. Sou grata pelo que ele fez, pelo que ele faz, por todos. Ao longo desse tempo, como deputado, Marcelo teve atuações absolutamente impressionantes do ponto de vista da coragem e da vontade de fazer. O governo tentando administrar essa crise da falta de dinheiro, entre aspas, acabou pagando o funcionalismo e deixando os aposentados de fora. Foi um período muito difícil. Aposentados que passaram necessidade, dois meses sem pagamento. E toda articulação para que se entrasse na justiça, para que a justiça obrigasse o Estado a fazer esse pagamento, foi uma iniciativa do Freixo. A vontade de ajudar em momentos de muita tensão, em momentos, inclusive, em que ele arriscou a vida. O episódio mais dramático foi o episódio, inclusive, retratado pelo filme Tropa de Elite, em que ele teve um papel fundamental para que um início de rebelião em Bangun não tomasse proporções que acabariam vitimando uma série enorme de presos e agentes penitenciários. Fiquei acompanhando o Freixo, falei, olha o cara da lanchonete e tudo. E o impacto da CPI das milícias foi um negócio muito grande para o Rio de Janeiro. Não à toa, a CPI da milícia foi o mote para o Tropa 2. O Tropa 2 existiu por causa disso, por causa da participação do Freixo na CPI das milícias. Enfrentou barras muito pesadas. Todo mundo fala da ameaça permanente que ele sofre por combater o esquema criminoso das milícias. E por isso, durante muitos anos, ele vem tendo proteção armada. Isso é importante as pessoas lembrarem. É um cara que jamais desistiu de enfrentar as milícias no Rio de Janeiro. Colocou um monte de gente na cadeia. Quem põe a sua vida em risco dessa maneira não está falando da boca para fora. Essa vontade de fazer justiça, essa vontade de ver os direitos de todos respeitados é uma marca do Marcelo. Eu moro aqui nessa incrível favela chamada Complexo do Alemão. O Freixo sempre esteve presente e acho importante lembrar que fora de época de campanha, quando o bicho pega aqui dentro da favela, é um dos telefones que eu ligo, é um dos apoios que eu peço. E ele sempre tem estado presente, sempre fortalecendo, ajudando a gente. Quando acontece qualquer violação que a gente liga para ele ou manda mensagem para ele, ele vai, escuta, ele acolhe. Em dias duros de extrema violência e dor, ele se fez presente. Eu entendo o quanto o Marcelo é importante para a justiça social, para o combate à desigualdade social. Eu acredito nele. Eu desafio qualquer político carioca a dizer que teve mais vezes em áreas tradicionalmente esquecidas pelo Estado do que Marcelo Freixo. É um cara que entra e sai da favela com muito respeito, mas não por causa do arrego ou não por causa de acordos espúrios, mas por conta de uma atuação e de uma legitimidade que não é qualquer um que chega. É uma referência aí, né? É uma referência para essa juventude que está aí, que é possível lutar, que é possível enfrentar miliciano, que é possível enfrentar governo, que a gente não precisa se vender, que a gente pode ter uma vida de luta e de alegria. É isso. A gente precisa ganhar a prefeitura para que as pessoas que moram nesse município sejam mais felizes do que são atualmente. Ele não precisa me convencer de nada, Marcelo. Ele já deu testemunho com a sua vida, do que ele é capaz. É. A vida pública dele é muito bonita, né? É com muito êxito, muita vontade. Ai, é muito bonita. Quero demais mesmo que ele seja prefeito do Rio de Janeiro. Deus quiser, ele vai conseguir. Um deputado da direita me falou assim, ô Freixo, tu acredita mesmo nessas coisas que você fala, cara? E aí eu achei engraçado ele me perguntar isso, né? Aí eu falei, claro, pô. Aí eu olhei pra ele e falei, claro não, né? Porque muita gente aqui fala o que não acredita, né? Você tem razão em perguntar isso. E aí ele falou, não, porque se você realmente acredita em tudo que você fala, é porque você é louco. E aí eu achei bom isso, porque eu acho que a gente é um pouco louco mesmo, né? Eu acho que ele tem razão. Mas é uma loucura que talvez conserte o mundo, né? Talvez conserte essa cidade, porque a razão deles é uma razão que não nos serve, é uma razão que não nos alimenta, é uma razão que não nos satisfaz, né? É uma razão que é indiferente ao assassinato de um jovem universitário na UFRJ por ser gay, é indiferente ao assassinato, aos termínios de jovens das favelas, é indiferente à violência contra as mulheres. Essa razão não nos interessa, é melhor a loucura. É melhor a loucura que nos arrasta e que nos faz encontrar assim. Enfim, se eles dizem que eu sou louco, talvez é porque a gente esteja no caminho certo.